... nas obras de expansão do shopping Iguatemi, em Campinas, local passa por vistoria do Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho-Emprego. A área é interditada pela Secretaria de Urbanismo. Polícia Civil abre inquérito por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A construtora Método Engenharia diz que vai apurar as causas do acidente. O ônibus do transporte público invade uma loja de móveis em Campinas. Duas pessoas ficam feridas. É grave o estado de saúde do menino de 11 anos, que sofreu um acidente com um quadriciclo em um condomínio de alto padrão de Campinas. O Alphaville informou que há puro caso. É enterrado em Americana um bebê de um ano e três meses. A Polícia Civil abre inquérito para investigar o caso. A suspeita é de que o menino tenha sido vítima de uma overdose depois de ser amamentado pela mãe, que teria usado drogas. Obras de expansão do shopping Iguatemi, em Campinas, são parcialmente embargadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O Centro de Compras informa que acompanha de perto o assunto para garantir a rápida adequação às exigências do MTE. A construtora Método diz que vai apurar as causas do acidente com os dois operários. No Dia Nacional do Café, conheça mais sobre a bebida que faz companhia para a maioria dos brasileiros. É já já aqui no Banho de Cidade. 9시는 e 15 anos. Emущa o time no Banho de Cidade. O automóishо. Nicodem super Ryan. Obrigado. E aí Cidade no Barça.